Olá, antes de começar o vídeo, eu queria dizer que aqui no link da descrição tem um link para você que quer conhecer o ebook secreto de simpatias. São mais de 30 simpatias ultra secretas que trazem resultados e prosperidade para a sua vida, além de você ganhar mais alguns bônus. Clica aí na descrição para você conhecer o site e saber o preço. Olá, bom dia, bom dia, bom dia Brasil, bom dia meus amigos, minhas amigas, meus queridos, minhas queridas, bom dia gente, bom dia povo de Deus, bom dia. Bom dia você que está aí no sofá, aguardando um tempinho, vendo televisão, você está perdida, não sabe que rumo tomar. Ah, meu Deus do céu, eu chorei a noite toda, Carlinhos. A Sueli mandou uma mensagem agora dizendo, Carlinhos, eu chorei a noite toda, meu marido não chegou em casa até agora, passeando, tá, eu ligo no telefone dele, outra mulher atendeu o telefone, Carlinhos. O que eu faço, Carlinhos? Pico o pé na bunda dele, menina? Isso aqui é o quê? Estou repetindo, você que está chegando aqui agora, a Sueli acabou de ligar aqui, Carlinhos, pelo amor de Deus, o que eu faço? Meu marido saiu ontem, toda arrumada, todo cheiroso, coisa que não é do perfil dele nem meu, e não chegou em casa até agora, liguei no celular dele, outra mulher atendeu o telefone, Carlinhos, o que eu faço? Pico o pé na bunda dele, tá entendendo? Então é assim que funciona, ninguém é dono de ninguém. Mário, querida, tudo bem contigo, Mário? Matias, filho, também está aqui, também querido. Teresinha, Guimarães, querida, está aqui, Silene Santos, tudo bem? Elisete Santos, oi, Elisete, tudo bem? Rosa Gedon, tudo bem, Rosa? Aurelina, Aurelina Araújo, Anabela, a Manso, ô Anabela, tudo bem contigo? A Alaini Brito, querida, já está aqui, tudo bem, para você também, Alaini. Tá bom, que Deus abençoe. Matias, tira o cabelo dos olhos, Matias, pelo amor de Deus, menino. Ô, meu Deus do céu. A Salete Melo também está aqui, Sandra Oliveira também está aqui, Sueli, o meu, anda passeando. Vai aqui, rapaz, aqui. A outra Sueli falando aqui, ó, a Sueli, o meu, anda passeando também. Hum, meu Deus do céu. Então, gente, é aquilo que eu estou falando para vocês, levante a cabeça, não entre em desespero, tá? E assim como ela, tem muita gente como a Sueli, o Vicente Eduard também está por aqui, tá? Pode me ligar, Alaini, é mais tarde que eu te atendo, tá, querido? Então, a Daniele Pereira também está aqui, Alaini, Alaini Prata. Bom dia, Carlinhos, Alaini Jaraguá, São Paulo, um abraço para vocês morando em Jaraguá. Entendendo? Wesley Gabriela, como será o Tite no Flamengo? Ei, meu Deus do céu. Gonçalina Abri, tudo bem, Gonçalina? Tudo jóia? Banuza, tudo bem, Banuza? Denise Ferreira, bom dia, Denise. O Tite do Flamengo vai ser igual ao treinador do Palmeiras nos últimos anos, tá? Vai ser igualzinho, tá? Vai arrebentar, porque aí o Flamengo vai investir no jogador muito bom. A minha querida Jean Ferreira, ô Jean, tudo bem contigo, menina? Já tomou banho hoje? Ainda não, né? Vamos tomar um banho, Jean Ferreira. Aí Fortaleza não acabou a água, não, minha filha. Pelo amor de Deus. Edenirca, Sechinel, Dematia, tudo bem, Alaini? Arcanjo, Alessandra, ô Alessandra Arcanjo, tudo bem contigo, menina? Sua Pioieta. Leonilda Ferreira. Cléo Fernandes, tudo bem contigo, Cléo? Glaucia Rodrigues, tudo bem, menina? Cirlene Santos, é Glaucia mesmo, é isso mesmo. A Rosa Gedom, ela disse, eu tô aqui. Se você ainda não entrou em contato com o escritório, entra lá. Carlinha, mas como é que eu faço? A Sônia tá ligando agora, tá aqui agora na página, lá do Japão. Ela está perguntando, Carlinha, como é que eu faço pra fazer uma consulta com você? Ô meu Deus, se a coisa mais simples do mundo é fazer uma consulta comigo. É a coisa mais simples do mundo, é fazer a consulta com o Carlinha Vidente. Vou passar o telefone pra vocês aí, porque tem gente que não dá sono, ela tá lá no Japão agora. Ela falou, Carlinha, que já tá tarde, Carlinha, fala logo o telefone, homem de Deus. Ela tá falando. Calma, eu vou passar pra você, mulher, peraí. Ó, pega o telefone aí, ó, marca o número aí. Ó o telefone pra quem quiser fazer a consulta. E a consulta é uma cesta básica. Todo depósito é uma cesta básica, tá? No valor de 150 reais hoje. Pega a caneta e papel, 11, 9, 3, 3, 8, 3, 19, 62. 11, 9, 3, 3, 8, 3, 19, 62. Renata, tudo bem? 11, 9, 3, 3, 8, 3, 19, 62. Repetindo, 11, 9, 3, 3, 8, 3, 19, 62. Olha o outro telefone, esse já é do Paraná. 44, 9, 9, 1, 5, 1, 18, 37. 44, 9, 9, 1, 5, 1, 18, 37. Qualquer pessoa que convidar vocês no Facebook, Instagram, YouTube, por mensagem, inbox, não entra que não sou eu. Privado, vou chamar você no privado, quer falar que você é no privado, Carlinho. Não entra não que não sou eu. Não entra. Tá bom? Não entra que não sou eu, não. Pode acreditar. Tá bom? Pode acreditar. Maria Eugênia. Ô, Maria Eugênia. Tudo bem, menina? A Sirlene Santos também está aqui. Graças a Deus. Maravilha. Que Deus abençoe. O Edivaldo. Filho, Edivaldo. Eu atendi uma amiga sua que trabalha com você ou trabalhou na mesma empresa, Edivaldo? Aí em Campinas. Edivaldo, ó. Eu atendi uma cliente, amiga sua, amigona sua, Edivaldo, Edivaldo. Conta a história direita, Edivaldo. Tá? Trabalho com você na mesma empresa. Eu trabalho aí em Campinas. E eu virei ela de fundo pra cima, viu, Edivaldo? É. Jacira, Fernandes, Leite, tudo bem? Tô ótimo. De vestido rosa. Ah, vai. Ah, entendi. Tá ótimo. De vestido de rosa. É isso mesmo. Mas o rosa é pra homenagem a vocês mulheres, tá? A camisa rosa é de homenagem a vocês mulheres, tá? Nós estamos na semana, no mês. Pra mim, todos os dias é o mês das mulheres. Pra mim, todos os dias. Pra mim, todos os dias é o mês, é o dia dos professores. A quem eu amo tanto. Quero mandar um abraço pra você que é professora, pra você que é professor. Eu não tive meu escritório, também esqueceu de colocar lá uma homenagem a vocês, professores do Brasil, aos médicos, às enfermeiras, todos os dias é dia, todo dia é dia, quando a gente tem Deus no coração, a gente tem amor, pra distribuir pras pessoas. A Adalina Armo, com carinho, bom dia, ela disse com carinho, obrigado, meu Deus do céu, um beijo no seu coração, pioreta, tá bom? Quero mandar um abraço também pra dona América, dona América Xavier, Indianópolis, Indianápolis, Indianá, Dianópolis, Minas Gerais. Quero mandar um abraço pra dona América, de Indianápolis, Minas Gerais. Dona América, um beijo no seu coração, sua pioreta. Eu até disse, eu fiz essa semana, ele falou pra mim, Carlinho, minha mãe é sua fã. A Dina Rocha também tá aqui, ô Dina Rocha, um beijo no seu coração. Mauricéia Lima, Mauricéia Lima, ô Mauricéia, vamos tomar banho, meu filho, vamos? Mauricéia tá num calor desgraçado aqui, viu? É, isso, parabéns, viu? Vamos, vamos tomar um banho, gente, vamos vestir roupa, gente, tá faltando roupa aí? Dona América, querido, um beijo no coração da senhora, eu amo a senhora, viu, dona América? Bom dia, bom dia, família, bom dia, seu Carlinhos, bom dia. Bom Finópolis, Goiás, um abraço pra Kate, Kate e Marilene. Ô, dona Marilene, tudo bem com a senhora, sua pioreta? A Kate, dona Kate, dona Kate, mas a senhora, dona Kate, pra senhora, Marilene, mãe da... É, isso mesmo, dona Kate, ô dona Kate, cadê a Kate e dona Marilene? Cadê vocês aí de Goiás? De Borfinópolis, Goiás. Quero mandar um abraço também pro Treze Dílias. Eloá, Eloá, Eliroá, Eliroá, é o nome do trem, são piorentas, vamos partir pro nome, porque esse nome não tem direito, não. Quero mandar um abraço pra Sandra Alves Pereira, Cachoeira da Prata, ela é de Cachoeira da Prata, Minas Gerais. Um abraço pra Sandra Alves Pereira, Cachoeira da Prata, Minas Gerais. Ô, meu Deus do céu, Minas Gerais. Eu nem tomei café ainda, mas eu começo a lembrar de Minas Gerais, me dá vontade de comer pão de queijo, ai, aquele pãozinho de queijo quentinho, maravilhoso, charmoso. Ai, aquilo lá, você morde assim, chega até estar lá. Se você ainda não marcou sua consulta, marca o seu horário que eu vou estar atendendo, viu? Quero mandar um abraço pra Cláudia, Claudete Lima, de Baixada Santista. Claudete, um abraço pra você de Baixada Santista aí, a Claudete Lima. Ô, Claudete, tudo bem contigo, menina? Um abraço pra você e pra sua família. Natalina, minha querida, Pazueiro, tudo bem? Olha a família do Pazueiro, é. Natalina, tudo bem contigo? Maria Aparecida, tudo bem? Maria Aparecida, tudo bem? O José, o José, José Francisco, ele é de Manaus e tá falando pra mim, Carlinha, eu vivo da pesca. Presta atenção, gente. Olha pra vocês verem aonde eu entro. Presta atenção. Olha aonde entra a doação de vocês pra mim. Olha aonde entram as doações pra você. O José Francisco, ele é de Manaus e diz, Carlinha, eu vivo da pesca. Infelizmente, financeiramente, tô arrasado. Não tem comida na minha casa. Pai de cinco filhos e trabalho. Aqui o pessoal fala que nós somos ribeirinhos. Em Manaus. Estou passando necessidade, não tenho o que comer em casa. O que que eu posso fazer? O que e como fazer? O que que você pode fazer pra você me ajudar? Você pode mandar pra gente uma cesta? Deixa eu responder o José. José Roberto. Emília, Emília. Tudo bem, Emília? Bom dia, querido. Então, presta atenção, José. Manda pra mim o seu endereço. Aonde você mora. O local que te localiza. O nome de um mercado próximo a você. Ou que esteja longe, mas que te arruma um jeito pra chegar. Até você. E ele ainda colocou. Eu tenho criança que mama, Carlinhos, que toma leite. E, infelizmente, a gente tem que pegar... Dizem que tem um barco, segundo ele. Tem um barco que uma vez por semana passava lá deixando comida. É tipo um barco no mercado. Infelizmente, não tá indo porque não tem mais água. Tá tudo seco. E estão passando fome. Então, eu queria mandar um recado pro governo. Atenção, governador de Manaus. Atenção, governador de Manaus. Atenção, prefeituras. Atenção, presidente Lula. As pessoas que estejam próximas. Vai ver se vocês começam a enxergar um pouquinho. O pessoal de Manaus também tá passando necessidade, viu? E outra coisa. Se tiver o meu alcance, pode contar comigo. O alimento eu vou mandar pra você. Três meios de cesta básica pra você, José. Tá? Vou mandar pra você cinco caixas de leite pros seus filhos aí. Pra estar se mantendo. Cinco caixas de leite não é cinco litros não, viu gente? É cinco caixas com doze. Tô te mandando pra você. Melhor, Instituto, manda pra eles lá doze caixinhas, tá? Doze caixas com doze litros. Que até chegar alguém vai levar comida pra eles lá. Tá bom? E nós vamos localizar você. Manda pra mim seu endereço. O seu estado, onde já sei que é Manaus. Mas a cidade. Como localizar o seu e como chegar até vocês aí. Tá bom? E a gente vai estar te ajudando. Pode contar com o meu Instituto. Vem pra te ajudar. Carmen Souza. Bom dia, Carmen. Espero que você esteja bem. Maria Aparecida do Ceará. Sempre com patinha comigo. Sua live. O seu Caim. Ô, Carmen querida. Tudo bem contigo, menina? Que Deus te abençoe, cara. Tô orando pra vocês aí no Ceará. Sua piorinha tá cabiçuda. Cabeça de mamão. Elaine Correia. Você é uma benção. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. O Armando. O Armando é de Sorocaba. Olá, tudo bem, Elaine? Você é uma benção. Obrigado, Elaine. Deus te abençoe. Você também. Vou botar na minha página, viu? A Silvaner Braga também tá aqui. Tá? O nome do irmão passou rasgando, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Então, explica o meu entender. O pessoal do meu escritório tá explicando aqui. Tem uma pessoa na página. Ele mora em Sorocaba. Diz que trabalhou não sei quantos anos de um posto de gasolina na cidade. E foi mandado embora. Arrumaram um trepeço. Tava mandado ele embora sem direito a nada. Trabalhou a vida inteira. De noite, de dia, todos os dias. E aí, o Antônio Carlos disse que tá me assistindo. Obrigado, Antônio. Deus te abençoe. Luiz Belisario, meu querido Luiz, amigo. Lá de lá daquela cidade linda, maravilhosa. De Cabalneário. A Érica Domingues, querida. Ô, Érica. Que saudade, querida. Então, presta atenção. O pessoal tá me explicando aqui agora. Diz que ele mora lá nessa cidade. E foi mandado embora. E na véspera de fazer o pagamento pra ele. Não fizeram o pagamento. A não ser as ameaças. E diz que a pessoa ameaça muito lá. É um lugar perigoso. É uma pessoa perigosa. Aonde ele trabalhou. E que tem até medo. Tem que mudar de lá. Pra poder ter... É isso mesmo? Ele quer mudar da cidade. Porque ele não tem condição de ficar na cidade. Porque estão ameaçando ele. Que trabalhou muitos anos nesse lugar. Nesse tal lugar. E não falou que tipo de posto que é. E o pessoal... São pessoas pesadas. Então, os filhos estão ameaçando pra ele sumir da cidade. Não querer receber nada. E ele não tem comida pra dar pro filho. Não tem nada. Tá desempregado. E pai de três filhos. Um de três... Dois anos e meio. Quatro anos e sete meses. E um outro de oito anos. Ele tá desempregado. Ele é mulher. Porque ele ganhava o suficiente pra sustentar todo mundo. E a mulher era doméstica. Como a mulher dele foi operada da vesícula. Tá de cama. E ele tá precisando de comida. Ó, deixa eu falar. O Instituto. Atenção ao meu Instituto. O Instituto S.S. Carlinhos. Manda pra ele seis e meio de cesta básica. Seis cesta básica pra ele grande. Pode mandar seis cesta básica pra ele. E manda pra ele... Já tem endereço? Tem tudo? Tem? Tem? Então tá bom. Manda pra ele seis e meio de cesta básica. Pra ele ter cesta pra comer até o ano que vem. Tá? Manda pra ele dez caixas de leite. Com doze litros cada. Nossa Senhora. Aí quebra toda a minha regra. Porque ele tá pedindo... Ele tá pedindo uma ajuda pra ele poder ir embora pra... Pra ele mudar de lá do Sorocaba. Ele quer mudar de lá. Como é que eu vou fazer? Também não tenho. A Ciane diz que tá indo fazer uma... Tô indo para a Fortaleza com o meu filho. Para fazer um transplante de coração. Vai dar tudo certo. Para aqui. Para de achar. Já deu certo. Vai dar tudo certo. Eu vou orar e você vai vir agradecer na página aqui, viu? Que o seu filho foi operado e tá tudo certo. Tá bom? Vou te mostrar pra você. Deus é maravilhoso. A Amavilde diz que você não é gente. Você é um anjo. Obrigado. Deus obrigou. Obrigado. O que nós vamos fazer, escritório? O que nós vamos fazer? Na casa dele tem que ser passagem pra quantos filhos? Três filhos. Eu acho que o de dois anos não paga a passagem, né? Até seis anos, né? Não paga a passagem. Os dois pequenos não pagam. Seria passagem pra ele, pra mulher e pro filho. Caramba, trabalhar mais de... Nesse monte de tempo num lugar e ser mandado embora e ameaçado de morte. Que vida é essa? Vocês consultarem esse lugar direitinho pra ver se realmente tem sentido isso aí? Porque é estranho, não? Porque a pessoa trabalha muitos anos numa empresa. Se trabalha muitos anos é porque é uma pessoa boa. Ó, deixa eu fazer um negócio com vocês que tá aqui na minha página. Vocês sabem que eu não tenho nem pra mim. Tá? Se vocês perguntarem pra mim, nem conta eu tô pagando. Tipo, amigo, eu não tenho que pagar a conta. Não tem, não. Tem, não. Tem, não. Mal pra comprar meu remédio. Deixa eu contar um negócio pra vocês. Vamos fazer um negócio com vocês. As primeiras... Primeira... Uma, duas, três passagens, é isso? As primeiras dez pessoas que ligaram o escritório e... E fizeram um depósito de cem reais cada uma. E eu vou ajudar você, eu vou ajudar ele. E nós vamos... Vai fazer uma consulta de cem reais. Combinado? Entra em contato com o pessoal lá. Tá bom? E aí eu vou mandar pra ele lá. Vai dar... Dez pessoas vai dar mil reais. Já ajuda. Tá bom? Preciso consultar. É certeza. É senhor mesmo. Não é nada que mexe com coisa errada, não, né? Tá bom. Não tem problema, não. Então, as primeiras dez pessoas que entrar... As primeiras dez pessoas que entrar em contato lá no escritório, já pode avisar. Você pega e fala, ó, eu tô fazendo um depósito de cem reais. Porque eu quero uma consulta. Que eu daria minha consulta com muito amor pra vocês. Nós não há ninguém nesse mundo, não, gente. Nós fede em vida. Fica sem escovar seu dente dois dias pra você ver como é que carniça fica você. Fica sem lavar o foré pra você ver se você vai... Fica! Fica sem lavar o foré. Vai! Vai! Entendeu? Usa a inteligência, pelo amor de Deus. Tá entendendo? Pelo amor de Deus, usa a inteligência. Já foi, já. Já foi. Maria, Conceição, o pessoal já levantaram. Diz que é um senhor, sim. Diz que mostrou até a mulher dele na cama lá. Bem de idade, entendeu? Ah, tá aqui pedindo um número aqui. O Etos tá pedindo esse número. Esse Etos é um cavalo, rapaz. Esse Etos Pinheiro é um monstro, viu? Ô, Etos, você é maravilhoso, viu, querido? Ô, Etos, querido, maravilhoso. Deixa eu passar pra vocês aqui. Pega a caneta e papel vocês aí, vai. Vou passar pra vocês uma conta. Não, eu vou... Quem sabe da print? Vocês sabem da print, né? Eu vou pegar aqui e mostrar uma conta pra vocês aqui. Aí vocês fazem lá. Tá bom? E aí... E tudo certo. Espera aí. Vou pôr uma conta lá, vocês... Vocês pagam, ó. Deposita lá ou faz o Pix. Faz o Pix. Tá aqui, ó. Ó. Ó o carnividente aqui. Fake dói, mas um coração gigante. Tá aqui, ó. Quem quiser fazer a doação, faz por aí, ó. Tá? E eu vou mandar. Aqui dá meus telefones que eu copio pra falar pra vocês, ó. Tá vendo, ó. Quem quiser fazer a sua doação, você vai fazer a doação de cem reais e vai poder fazer uma consulta comigo, tá bom? E eu vou servir esse senhor. E depois eu vou mandar ele tirar uma foto dele da família pra mostrar pra vocês, pra vocês falar. Pô, meu carinho visou, ó. Tá vendo, ó. Eu ajudei esse homem também. E vocês vão estar fazendo a consulta comigo. Aproveita, só falar pra vocês que as primeiras dez pessoas que entram em contato, escritório, se vira aí que eu vou atender esse povo. Tá bom? Vão vendo aí, ó. É assim que funciona. Gente, é só quem já passou fome que entende. E eu sei disso. Eu já sei o que que é isso. Eu sei o que que é. Se olhar pro lado, você tem aquele monte de filho. Meu pai ficava doido. Minha mãe, tadinha. Quantas vezes eu levantava de manhã com a minha mãe chorando porque não tinha comida pra dar pra nós. Nós conversávamos lá em Minas Gerais a comida, viu? Ô, Edson, eu mandei aí, viu? Ó, só pra vocês terem uma ideia, lá em Minas Gerais, sete horas da manhã, meu pai já tava suado. Eu tinha que estar oito horas. Eu tinha que estar lá no meio do mato levando a marmita pra ele de nada. Sabe o que que era? Só aquela canjiquinha de milho sem ter nada dentro. Só uma marmitinha com um punhadinho de canjiquinha de milho. Isso quando eu tinha, tá? Quando eu tinha. Meu pai era funcionário do pai da Nani Venâncio. Nani Venâncio, do pai, do irmão, da família Venâncio, lá em Minas Gerais, pra quem não sabe. Nani Venâncio, aquela moça famosa que é apresentadora hoje da Rede Brasil, tá? E trabalhou no Gugu, teve no Gugu, acho que na banheira, se não me engano, uma coisa assim. Tá? Meu pai era funcionário deles. Tá? Não era funcionário. Trabalhava, pegava empreitada. Olha aqui, olha aqui, o Caetano, o Caetano, querido, lindão, bonitão, gostosão, lindão. Obrigado pelo carinho que você tem comigo, Caetano. Sou cavalo, jumento, tá? Eu trato meus clientes com amor, com muito carinho, rapaz. Caetano é gente fina demais, maravilhosa. Caetano, meu irmão, obrigado pelo carinho que você tem comigo aí, que tá na minha página. Todos vocês que são seguidores do Carlinhos do Dente, muito obrigado. Vocês sabem do trabalho que eu faço. Só no dia de hoje no Brasil, nós estamos entregando hoje mais de 60 mil pães. 60 mil pães. Hoje, o único lugar que não vai estar recebendo pães no final de semana vai ser em Santa Catarina, porque a padaria que fornece pra nós, quando o pessoal do Instituto acordou na parte de tarde porque nós estávamos sem internet, quando eu falo acordar, não é que eles estavam dormindo, não. É que quando nós estava sem internet, o pessoal não tinha como ligar, tá? Então, não teve como entrar em contato com o pessoal da padaria de lá. E quando foi entrar, já era mais das 5 e meia, 6 horas, e parece que o padeiro já não estava mais. E avisaram que não tinha como mais fazer o pão. Mas não é que nós não quisemos fazer. Infelizmente, a única cidade que vai ficar sem receber pão aí é Santa Catarina. Infelizmente, essa semana não terá pão. Mas várias cidades do Brasil hoje estão recebendo pães, hoje, amanhã, e recebendo sexta. Só aqui no Paraná, hoje vai ser entregue sexta. Lá em Cascavel, José Luiz Barbosa, querido, Carlinhos, preciso de ajuda para trabalho, querido. Tudo bem, vou só me procurar que eu vejo para te ajudar, homem de Deus. Então, presta atenção, gente. Então, presta atenção para vocês entenderem como é que funciona. Aqui, a pessoa faz a consulta comigo, ele faz a doação na sexta. Ele liga no instituto, faz o depósito e a gente paga com o CNPJ. teve um imbecil que perguntou se você vive como. Eu falei para ele, e com o que eu vi? Eu tenho que comer, beber, vestir, não tenho? Eu tenho que viver, não tenho? Ah, tá. Então, gente, presta atenção para vocês entenderem. Eu quero agradecer muito vocês que são seguidores meus. Nós estamos na casa de quase meio milhão, está faltando pouca coisa para completar meio milhão de seguidores e eu queria convidar vocês que são seguidores aqui no Facebook, que vocês, que vá também me seguem lá no Instagram, porque lá a gente ganha uma quirelinha desse tamanzinho no Instagram. Toda verba que entra no Instagram, no YouTube, Facebook, Instagram, esse aí vai tudo na conta do CNPJ, é depositado no CNPJ do Instituto SOS Carlinhos. A gente casalou todos os ganhos que eu ganho de você me seguir, de você compartilhar, tá? Miriam Engen, Miriam, tudo bem contigo, menina? Não sei falar seu sobrenome, não. Viu, Miriam, tudo bem contigo, menina? Então, presta atenção pra vocês entenderem, tudo enquanto é verba que entra aqui, ele vai aonde? Direto pro Instituto, porque eu vim pra servir, eu falei pra vocês, eu vim pra servir e não pra ser servido. E assim por diante, não ajudaram um aqui, outro ali, outro aqui, outro ali, já tem mais de 19 mil pessoas que nos ajudam no Brasil, e assim por diante. então eu peço a você que me segue no Instagram, que me segue você que tem TikTok, vai lá, segue a gente no TikTok, segue a gente no Instagram, no Instagram é SOS, olha só, porque não tem ainda, SOS underline carlinhozoficial, SOS underline carlinhozoficial, SOS underline carlinhozoficial, nós precisamos chegar nos 100 mil, ainda não cheguei nos 100 mil no Instagram, no Facebook, no YouTube, foi hackeado lá, quase meio milhão de seguidores, foi hackeado, quase meio milhão de seguidores, e hoje, a gente está começando a crescer de novo, porque é daí que tira o ganha-pão da gente, Marinaldo, querido, Marinaldo, tudo bem contigo, menino? Você entendeu? Então é assim, então eu peço a vocês que estão me seguindo aqui, continuem seguindo a gente aí no Facebook, Instagram, YouTube, segue a gente lá, Fran Alves, querido, tudo bem, Fran? A Fran disse, bom dia, Carlinhos, Deus te proteja sempre, amém, a Cristina Santos também está aqui, Carlinhos Vidente, você é 10, Deus te abençoe, muito obrigado, obrigado a você, Deus te abençoe, tá? Ah, deixa eu avisar um negócio, na página da gente, tem uma meia dúvida de gente, vou explicar um negócio para ficar certo, tem uma meia dúvida de pessoas aqui, que além de não ajudar, eles gostam de atrapalhar a gente, entendeu? Então, deixa eu falar um negócio, eu não desejo para você um tantico de dedo de ruindade, o mal que você deseja para mim, eu não peço a Deus para ele desejar ele para você, mas eu acho que é merecedor você que deseja mal para mim, que esse mal que você deseja para mim, que ele fique para você, tá? para que você venha enxergar, que é tão ruim estar na página das pessoas, sem nem conhecer, jogando conversa fora, Você viu? Então é assim, o Francisco José da... está aqui, Carlinhos, que Deus te abençoe, obrigado Francisco, tá bom? Obrigado Chico, que Deus te abençoe, Chicão. O Edson Pinheiro está aqui, querido, obrigado Edson, Deus te deu em dobro, viu menino? A Maria Lúdia também está aqui, Maria Lúdia, Pio, entra, tudo bem? Aparecida, tudo bem contigo, gente? Aparecida diz que estou triste, triste mesmo, é falta de alimento, é verdade sim, só quem passou fome sabe disso, quem nunca passou não sabe, né? Então fala o que quer, tem uma mulher que ela sai da página dela, não ajuda com nada, ela entra na página e fala assim, nossa, e o que a mão direita da esquerda não mostra, o que a esquerda não mostra, é só fazer que nem eu faço, são 19 mil pessoas, amanhã no Rio de Janeiro, centenas de pessoas estão recebendo pães no morro, é só você ir no Rio de Janeiro, fazer o que aconteceu comigo a última vez que eu estive lá, eu estive no Rio de Janeiro, não vou citar o nome do lugar, para vocês entenderem, uma pastora, só escuta a conversa para vocês entenderem, eu não comentei isso aqui, eu vou contar para vocês, eu vou contar para vocês, para vocês entenderem, e de maneira nenhuma, eu quero que vocês que fizeram isso comigo, eu quero que vocês entendam, que não estou falando isso para o grandecimento não, eu quero só agradecer a Deus, e agradecer a vocês que me deixaram sair na boa, então prestem atenção para vocês entenderem, eu estive no Rio de Janeiro, nós fomos fazer a primeira doação lá, você lembra aquela doação que o Flamengo prometeu, o pessoal do Flamengo lá, prometeu e não doou nada para a gente, só mentiro, então tá bom, e eu tive que ir lá para fazer as doações, e nós fomos fazer a doação, e eu não comentei isso para vocês aqui, aí foi eu, minha filha, a Renata, nós fomos para lá, quando chegamos no Rio de Janeiro, tinha uma senhora, que era uma pastora, dizia ser uma pastora, e que queria, que se nós poderíamos entregar, fazer uma doação de cesta básica, num lugar lá, num morro, não vou citar nomes, tá, nós fomos comprar a cesta, fomos lá, compramos a cesta, compramos uma quantidade boa de cesta básica, para mim carregar, eu não tinha como carregar, o caminhão, lá ninguém queria levar a cesta básica, onde vendia, ou lá nós não entrega, que lá é um lugar assim, 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 nós não entrega, eu falei, pô, mas como não entrega, e como é que eu vou comprar, se não tem quem entrega, ou isso, eu pego um frete aqui, se alguém quiser levar, beleza, nós conseguimos uma van, para pegar uma parte da cesta, para levar para nós, e ele ficou, dá três viagens, nós conseguimos, e chegamos nesse local, para entregar a cesta básica, aí o homem da van, lá em cima nós não sobe, tinha que subir 11 escadas, ele falou, aqui eu não tenho como subir não, tá, mas tem um, dando a volta por cima, tinha como o carro chegar lá, mas ele falou, não, eu não tenho conhecimento aí dentro, eu não vou subir, falou, desse jeito para mim, lá no Rio, nós, primeira viagem, eu nunca, nunca fui aquela pessoa, de conhecer lugar nenhum, entendeu, no Rio de Janeiro, e aí, agora eu masquei, que eu estava indo, para entregar a cesta, que a senhora tinha pedido, ela deu o endereço para nós, colocou num papel, colocou um papel, e falou, vou estar esperando você em tal lugar, gente, eu não sei se eu marquei o lugar errado, eu sou meio aloprato, vocês sabem como é que eu sou, meio abestalhado, nós marcamos o negócio, está nós três lá, e para subir, que se tem agora, não sabia, tinha que subir lá em cima, perguntava para um, não estava para o outro, um povo, ninguém olhava para a gente, dava atenção para a gente, e eu falei, agora lascou, o que eu vou fazer, pelo amor de Deus, agora lascou-se, aí eu perguntei para uma senhora, estava subindo com a saqueola na mão, eu falei, senhora, tem uma pastora, que mandou eu fazer uma doação aqui, mas na verdade, nós nem sabíamos, que era aquele lugar ali mesmo, que era ali que tinha que subir, porque tem vários lugares de entrada, sei lá como é que faz lá, gente, um mundaréu de gente subindo, e descendo, subindo, e descendo, subindo, e descendo, subindo, e descendo, e eu só via lá em cima, o carro atravessando para lá, para cá, eu falei, mas como é que pode atravessar cá, e sobe por onde? E aí, não sabia se nós estávamos na entrada certa, se estávamos na entrada errada, mas tinha que subir uma escada, e eu falei, aí, ela falou assim, filho, tem uma quadra, tem um pessoal lá em cima, eu vou avisar para eles, que tem um homem que quer fazer a doação aqui embaixo, tá, três pessoas que quer fazer a doação, gente, acredite se vocês quiserem, arrumamos um pessoal para subir com as coisas, que o pessoal está subindo, 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 sai até aí normal, foi subindo, empiando as coisas lá em cima, nós chegamos lá em cima, aí vi que todo mundo começou, olhar para a gente com um cara errado, um cara achando que a gente era alguma coisa, e eu estava de social ainda, para acabar de lascar tudo, vocês imaginem, o que os caras não vão pensar, né, meu Deus do céu, como foi o que encostou do lado da gente, uns cinco meninos, um menino de uns 20 anos, rapazinho novo, tudo armado, estou contando para vocês aqui hoje, tudo armado, tiozinho, o que você está fazendo aqui em cima? Perguntaram eu, tiozinho, o que você está fazendo aqui em cima? Eu falei, vim trazer cesta básica, eu vim atrás dessa senhora aqui, aí eu mostrei o nome, aí ele pegou aquele papel, e sumiu, com aquele papel, atrás da tal, da mulher, que ela falava que era pastora, tá bom, vamos lá, estou esperando, com pouco chegou um, mais velho, uma pessoa de mais, mais sim, mais rapaz, uns 30 e poucos anos, um fuzil gigante na mão, um fuzil, meu Deus do céu, que recepção é essa, pelo amor de Deus, ô mano, o negócio é o seguinte, nós não conhecemos a mulher aqui não, e o senhor vai ter que, nós não vamos deixar o senhor arrastar poeira, bater poeira não, falou o nome lá, não vai bater o pé ou não, o negócio é o seguinte, o senhor vai espentar aqui, todo mundo vai sentar aqui, tá, o senhor está ligado, como é que aqui é a parada, aí tem um pessoal que fica ali, invadindo a bocada aqui, invadindo, não falou bocada, o senhor não quer se falar lá, que eu não entendo nada, a gente não tem conhecimento, e o negócio é o seguinte, senta todo mundo aí, tinha gente de mini saia, sabe, foi entregar, sentou com pliquito, trum, trum, contra o lado, senta aí, nós sentamos, praticamente com fuzil de o céu, senta, nós sentamos, e ali é a hora de você colocar, aquele Deus que você carrega no coração, de bondoso, que acessa tudo em piadinha do lado, ninguém pega nada, você pode não acreditar nisso, ninguém pega nada, pode acreditar nisso, um respeito que o povo tem lá dentro, desgraçado, vai escutando, não conhecia nada, e a mulher não chegava nunca, gente, e não tinha fila nenhuma nesse lugar, porque a mulher falou que tinha uma fila, que tinha não sei o que, pegaram o nosso telefone, seguraram o telefone, começaram a revirar o telefone, foi a foi assim, para ver se tinha uma coisa a ver com polícia, alguma coisa, e eu sei o que eles queriam, revirando tudo, não pegou nada nosso, de repente o telefone toca, depois de uma hora, uma hora, uma hora depois, nós sentados ali, e a pessoa falando, o negócio é o seguinte, ligando, tem uns três aqui, três pessoas aqui, que eu acho que, é gente que está aqui para investigar, vem para trás, está aqui de olho, fala um nome, fala um nome que se fala lá, e nós, e naquele momento, tinha gente já chorando do lado, tá, eu da boa, mantinha a calma, tá, mas parecia um peido na garrafa, porque você vê um fuzil daquele tamanho na sua cara, e aquele moleque tudo armado, de frente com você, vai fuzilar a gente, falei, beleza, mas eu tenho um Deus, e a cesta empiada lá, e a mulher não chegava de jeito nenhum, depois de uma hora, ligou uma pessoa lá, naquele telefone, atenderam o telefone, com outra linguagem, os meninos atendendo lá, pois não, ah, é que, é, onde vocês estão, que nós estamos com a fila de gente aqui, que vai entregar a cesta, aí o, quem é a senhora? o rapaz falou, mas quem está falando? Não é o Carlin? Não é não sei quem? Ô tiozinho, atende o telefone aí, aí eu não ouviu a voz, atendi, ô Carlin, tudo bem contigo? Eu falei, senhora, eu estou aqui, os caras estão aqui, segurando nós aqui, mas aonde você está, menino? Ah, fala que é a pastora tal, 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 aí ele pegou o telefone, perguntou para o cara de mais idade, você conhece a pastora tal? Ô irmão, é a fulana do pastor tal, aí eu mando o vereador, não sei das contas, mas eu não vou citar nomes aqui, vocês sabem, ela é não sei quem lá, você lembra, não sei o quê? Ô rapaz, aí, gente, acredite, só faltaram me pegar no colo, mas naquele momento ali, eu já tinha quase cagado na roupa, de verdade, me levantaram, pegaram o pessoal, levantaram todo mundo, abraçou, mano, aqui, e os caras, tudo sem camisa, mano, aqui é o seguinte, o senhor não conhece, o senhor é de onde? de São Paulo, eu falo, não, o senhor é do Paraná, eu faço doação, eu fui mostrar o trabalho social que eu faço, me abraçaram, me agradeceram, o senhor perdoa nós, irmão, você sabe qual é o que eu falo, se o senhor demora mais meia hora, a ordem era para meter o dedo do senhor, não sei o quê, papapá, desse jeito, se o senhor demora mais meia hora, o senhor ia, nós ia, muito felizmente, nós ia executar vocês, desse jeito, acredito se vocês quiserem, aí a pastora arrastou, que o pessoal da outra entrada, que não tinha nada a ver, a entrada que entrava a carro, tá eu parecendo um Zé Mané, ali, tá, então, é para vocês verem como é que as coisas, a gente, eu já passei por tanta aprovação na vida, que só Deus na minha vida, vocês podem acreditar, tá, se ali eles procurassem 10 reais para mim voltar, eu não tinha, tá, porque eu não tinha mesmo, tá, e aí, mas eu fui ali para abençoar, levar comida para as pessoas que não tinham, a pastora chegou, abraçou todo mundo, e aí, mostra a senhora, pastora, a senhora salvou o rapaz aí, salvou ele, que não sei o quê, papapá, tá entendendo, então, são esse tipo de coisa que eu tenho que falar com vocês, ninguém morre antes do tempo, e deixamos muitas cestas básicas lá para eles, hoje, de vez em quando, o telefone, ô irmão, desculpa aí, tá, olha, porra, até hoje nós pensamos no senhor, tá, o que o senhor fez aqui com nós, maluco, o senhor foi foda, o senhor aguentou calado o bagulho, o senhor foi louco, o senhor é muito doido, muito obrigado, o senhor é maravilhoso, o pessoal aqui dentro da comunidade, todo mundo curte o senhor, obrigado pelos pães, o senhor ajuda nós, então, é desse jeito, tá, então, gente, o que eu quero que vocês entendam, a gente, quando Deus está com a gente, você pode estar no maior sufoco, que ele vai estar ali para te levantar, então, nunca ache que você está sozinha, ou que você está sozinho, quando você pensar em se matar, ou matar alguém, tirar a vida de alguém, lembre-se, que você está indo contra os princípios de Deus, e que você não vai chegar a lugar nenhum fazendo aquilo, tá, então é assim, e hoje eu estou muito feliz de saber, que várias cidades novas, hoje está recebendo pães no Brasil, do Instituto SOS Carlinhos, inclusive, mais duas cidades do Rio de Janeiro, tem um lugar chamado Barra Mansa, a Grace Santos disse, essa pastora, não sei, vou falar, vou repetir, a Grace Santos disse, a pastora, é, pastora miliciana, eu não sei o que é isso não, tá, eu não entendo detalhes, tá, então é assim, mas eu posso, olha, só para vocês terem uma ideia, gente, então, eu, cada lugar que vocês vão, já fui, cada lugar que vocês não acreditam, uma hora eu vou contar uma história, de um homem que cortava a cana, tá, é, cortava a cana, e eu fui atender a esposa dele, tá, doente, tá, e infelizmente, vou contar para vocês um negócio, o bicho, Nossa Senhora Aparecida, foi pior do que essa ainda, um dia eu vou contar para vocês, tá, um dia eu vou contar para vocês, sem pressa sair, a Rosa Helena Verdrami, também está aqui, bom dia, bom dia, o Edinaldo, Santos Edinaldo, eu vou te atender mais tarde, seu cavalo, ô Edinaldo, eu vou te atender mais tarde, homem de Deus, fica cegado, cavalo, Edinaldo é gente fina, lá do Nordeste, gente finíssima, moleque, gente boa, José Luiz Barbosa, meu querido José Luiz, tudo bem contigo menino, não tem como eu te atender por aqui, Zé, eu vou ter que mexer na sua vida pessoal, meu irmão, Maria Neres, tudo bem, Maria Neres, tudo bem contigo Maria Neres? Adriana Gomes, querida, bom dia, bom dia povo de Deus, bom dia, deixa eu parar um pouquinho, eu preciso trabalhar agora, e levar comida para muita gente, aqui no Paraná, em alguma cidade do Brasil, só hoje, nós estamos entregando hoje, 420 cestas básicas, só no dia de hoje, não, hã, quantas? é 570 cestas básicas entregues no Brasil, é no Brasil, Minas Gerais, atenção Minas Gerais, atenção Governador Valadares, hoje aí em Governador Valadares, estamos entregando 120 cestas, tem uma família aí de Valadares, que chegou dos Estados Unidos, ficaram 11 anos nos Estados Unidos, perderam tudo que tinha lá, voltaram para casa, praticamente sem, batendo a poeira da bunda, nós vamos deixar com vocês, seis meses de cesta básica com vocês, e procuramos a liderança de pessoas, que infelizmente está passando por situação, nós vamos estar deixando aí, bastante comida, para vocês dar para as pessoas, que precisam do Governador Valadares, e eu queria, pedir o pessoal do Governador Valadares, a pessoa do caminhão aí, o Eric, o Eric, aí em Governador Valadares, tinha um homem, que era, ele foi prefeito em Galiléia, se não me engano, ou foi, por nome de Rui Moreira, não sei se vocês já chegaram a conhecer, doutor Rui Moreira, era um médico, e ele foi prefeito, não sei se foi em Galiléia, ou se foi em Governador Valadares, então eu queria pedir para vocês, esquece, é só para lembrar vocês, eu queria falar com o rapaz do caminhão, da carreta, que está entregando essas cestas básicas, ou das carretas, aí em Valadares, se não teria condições, de vocês dar um pulinho, na cidade onde eu nasci, lá, em Conceição, aí do lado de Galiléia, levar alguma cesta lá, para o pessoal que mora lá, em Conceição, e ir lá em Galiléia, deixar em Galiléia lá, pelo menos umas 60 cestas básicas, doar para as pessoas que mais precisam, tem muita gente lá, que está passando necessidade, em Galiléia, muita gente em Conceição, tá, e aí vocês, tiram um pouquinho dessa cesta, pelo menos umas 100 cestas básicas, e levam para mim, entregar lá, onde eu nasci, que a cidade que eu nasci, eu acho que não tem, eu acho que nem 30 pessoas moram lá, nem 30 família moram lá, tá, mas a fome é pesada lá, em Conceição, e as outras cestas, em Galiléia, tá, entendeu, por favor, se vocês puderem fazer isso, eu vou ficar muito feliz, tá bom, mas eu não tenho dinheiro, para abastecer o óleo do caminhão, não, viu, faz uma doação para mim aí, que Deus vai ajudar vocês, viu gente, vocês aí, o dono do caminhão aí, vocês do caminhão aí, que faz favor, chega até Galiléia, chega até Conceição, onde eu nasci, faz a doação para o pessoal, para mim lá, tá bom, eu vou ficar muito feliz, com a doação de vocês lá, tá bom gente, não estou falando com vocês, da página aqui não, estou falando com o pessoal, lá que está me vendo, lá em Valadares, tá bom, faz as doações, por favor, eu vou ver se sobra, uma sem cesta básica aí, e leva lá para, leva para mim, lá para, lá para, Conceição, e Galiléia, tá bom, eu vou trabalhar agora, fiquem com Deus, amo vocês. A CIDADE NO BRASILEIU A CIDADE NO BRASILEIU A CIDADE NO BRASILEIU Obrigado.